Próximo mês! Beijo! Simbora, partiu do alvo! Kiko, no gol! Eu não sei o que fazer pós o amor É de bondade Não sei dizer O que o Senhor me fez Pode entrar de coração Mas confesso Sobrando Não desististe de mim Pode morir Mas o teu colo vai ficar Não vou desistir Quero tua presença Hoje o meu amor É de sentir Eu só vou parar Quando no teu abraço O Senhor me falará Não vou desistir Eu não sei o que fazer pós o amor Eu não sei o que fazer pós o amor Vejo bondade Não sei dizer O que o Senhor me fez O que o Senhor me fez Pode entrar de coração Não Mas confesso Sobrando Não sei o que fazer pós o amor Não sei o que fazer pós o amor Não vou desistir Pelo Tua presença Hoje o meu alvo é de sentir Eu só vou parar Quando o teu abraço o Senhor me falar Não vou desistir Pelo Tua presença Hoje o meu alvo é de sentir Eu só vou parar Quando o teu abraço o Senhor me falar Não há outro lugar Eu aceito estar no teu colo Colo, colo Não há outro lugar Eu aceito estar no teu colo Colo, colo Não há outro lugar Eu aceito estar no teu colo Colo, colo Não há outro lugar Eu aceito estar no teu colo Não vou desistir Quero Tua presença Hoje o meu alvo é de sentir Eu só vou parar Quando o teu abraço o Senhor me falar Não vou desistir Não vou desistir Quero Tua presença Hoje o meu alvo é de sentir Eu só vou parar Quando o teu abraço o Senhor me falar Embalar Eu só vou parar Quando o teu abraço o Senhor me falar Eu só vou parar Quando o teu abraço o Senhor me falar Quando o teu abraço o Senhor me falar Meu Deus Gente, eu queria também